Música Olha a cor do biquíni do Açaí, isso é até maneiro Junta mais Maria Desenrola o seu biquíni Maria Clara Um, dois, três e já Um, dois, três e já Ah amiga, eu acabei de saber que a cachoeira também é hora para ter um foto de todo mundo